Queridos irmãos e irmãs, pela intercessão de Santa Teresinha, queremos depositar no coração de nosso Deus, nossos louvores e pedidos. Oferecemos esta novena por todas as pessoas que necessitam mergulhar no oceano de amor do Pai. Por todos os doentes, abandonados, prisioneiros e por cada um de nós que viemos celebrar os mistérios de Deus neste dia. Rezemos juntos o ato de oblação ao amor misericordioso, baseado nos escritos de Santa Teresinha. Olá meus irmãos e irmãs, sétimo dia da nossa novena, que alegria, a nossa festa vai continuando. Já estamos quase chegando no fim, nosso coração já se aperta de saudade, mas sem dúvida nenhuma, esses dias tem sido um dos dias alegres, festivos, mesmo com toda a dificuldade que a pandemia nos impõe. A nossa igreja continua viva, alegre, e isso a gente percebe em cada dia dessa novena. Tanto aqui de maneira online, vocês que estão rezando conosco nesses dias, como à noite, durante a novena presencial na igreja. Então hoje nós vamos iniciar esse sétimo dia com o tema Minha Vocação é o Amor. Para iniciar a oração inicial, rezemos todos juntos. Oh meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer que vos amem, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra, e libertando as que estão cativas, por não confiarem em vossa infinita misericórdia. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade, e alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santo, mas sinto minha insuficiência, e peço-vos, oh meu Deus, sede vós mesmo a minha santidade. Afim de viver em ato de perfeito amor, ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, pedindo-vos que me consumais sem cessar, e façais irromper em minha alma as torrentes de infinita ternura que em vós se comportam, e assim me torne marte do vosso amor, oh meu Deus. Depois de preparado para comparecer à vossa presença, esse martírio me faça enfim morrer, e minha alma se lance sem demora ao eternal amplexo de vosso misericordioso amor. Que assim seja, amém. Nossa comunidade e todos os devotos de Santa Teresinha, que se reúnem nesta novena, querem oferecer ao bom Deus e suplicar o amor misericordioso de Jesus para suas almas, que neste ano pandêmico, todos possamos experimentar as mesmas consolações que Santa Teresinha pôde compreender ao contemplar o sofrimento humano, unido ao sofrimento de Cristo na cruz. Vamos rezar juntos? Santa Teresinha, ensina-nos a ser no mundo o coração amoroso do Pai. Face a face, com sua misericórdia, conduzindo a vossa igreja, a partilha e a unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sétimo dia da novena, em honra, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Minha vocação é o amor. Santa Teresinha tinha um grande fascínio pelas missões, principalmente aquelas que levavam os missionários para terras longínquas. Por outro lado, sabia que a sua vocação era viver no Carmelo. Assim, ela descobriu que seu lugar na igreja era o amor. Amor por todos, especialmente pelos missionários. Ela dizia, no coração da igreja serei o amor. E passou a oferecer seus sacrifícios e orações por todos os missionários. Assim, sem nunca ter saído do convento, Santa Teresinha do Menino Jesus tornou-se a padroeira das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. A vocês, povo querido da paróquia de Santa Teresinha do Paú, façam-me presente nesse momento em que serão os festejos de Santa Teresinha. Fico meu abraço e a eterna gratidão por ter convivido tantos tempos com vocês. Deus os abençoe. Amém. Aos pés da vossa santa imagem, ó Santa Teresinha, glória do Carmelo, e auxílio certo dos que a vós recorrem, venham oferecer e consagrar a vida de todos os devotos da nossa paróquia. Põe-os inteiramente sob a vossa proteção, confiando em vossa poderosa intercessão. Recomendo ao vosso singelo coração, todos aqueles que sofrem e padecem por causa da indiferença presente em nosso tempo. Acompanhemos mais uma vez a leitura da carta de Santa Teresinha. Minha vocação é o amor. Compreendi que o amor abrangia todas as vocações, que o amor era tudo, que abrangia todos os tempos e todos os lugares numa palavra, que ele é eterno. Então, na minha alegria delirante, exclamei, ó Jesus! Meu amor, enfim encontrei. Minha vocação é o amor. Sim, achei meu lugar na igreja. E esse lugar, meu Deus, fostes vós quem o deste a mim. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor, serei tudo. Portanto, dessa forma, meu sonho será realizado. Por que falar de uma alegria delirante? Não. Essa expressão não está adequada. Era antes a paz, calma e serena do navegante avistando um farol que deve guiá-la ao porto. Ó farol luminoso do amor, sei como chegar a ti. Encontrei um segredo para apropriar-me da tua chama. Sou apenas uma criança, impotente e fraca, mas é a minha própria fraqueza que me dá a audácia para me oferecer como vítima ao teu amor. Ó Jesus! Palavra da igreja. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, em um instante de silêncio, vamos fazer nossa súplica à Santa Teresinha, para que, por seu intermédio, alcancemos as graças que necessitamos. Minha gente, que alegria cada dia a gente poder ter contato com os escritos de Santa Teresinha. É um crescimento espiritual sem tamanho, porque a cada dia da novena a gente vai se aproximando dos escritos, da história, do testemunho e da simplicidade de uma mulher que na simplicidade da vida encontrou a grandeza de Deus. Então, esse é o convite ao contemplarmos a vida de Santa Teresinha. Perceber que nas pequenas coisas da vida, no itinerário, no cotidiano do dia a dia, é possível alcançar a santidade. De fato, esses escritos são um grande tesouro para a igreja e para a nossa paróquia especial que tem a proteção de Santa Teresinha como sua padroeira. Então, vamos concluir com essa alegria, com o coração cheio de graça, rezando a nossa oração final, todos juntos. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha do menino Jesus, da promessa que fizestes de passar o vosso céu a fazer o bem sobre a terra e das graças inumeráveis que obtivestes aos que recorrem a vossa intercessão, cheio de confiança em vossos méritos, venho pedir-vos a graça que tanto necessita. No instante de silêncio, peça a graça que você está rezando nesta novena. Ó minha querida Santinha, intercedei por mim e não me deixeis desamparado, ensinai-me a amar Jesus e alcançar o bem para que fui criado, que é conhecer, amar, reverenciar e servir a Deus nesta vida e gozá-lo eternamente na pátria bem-aventurada. Ó Santa Teresinha, abençoai-me e salvai-me. Amém. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso Eterno, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e humildes, concedei-nos a graça de seguirmos os passos de nossa irmã Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, pelo caminho da pequenina confiança que ela nos assinalou e pelo qual Ele nos deseja conduzir. E assim, pela Sua oração e pela Sua sabedoria, alcancemos a revelação da Vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, sem dúvida nenhuma você já está se preparando para fazer a sua refeição do almoço, talvez em casa com seus familiares, talvez no trabalho, com seus colegas de trabalho, muitos estão se preparando para agora saírem de casa após o almoço, então é um momento da gente agradecer a Deus pelo alimento que Ele coloca em nossa mesa, agradecer aqueles que partilham da vida conosco na caminhada do dia a dia, porque sentar-se à mesa é um gesto de comungar também da vida do outro e não apenas devorar um alimento. Então, pensamos ao Senhor que abençoe a mesa, o lar e o alimento de cada família que reza esta novena conosco. Deus de ternura e de bondade, derrama a Tua bênção de amor sobre os alimentos que os Teus filhos e filhas têm em Sua mesa neste momento. Senhor, nós Te louvamos porque apesar de toda dificuldade, deixe saúde e dignidade para os Seus filhos e filhas trabalharem e lutarem com honestidade pelo pão de cada dia. Não permita, Senhor, que falte este alimento na mesa dos nossos irmãos. Abençoa nossas casas, nossos lares e mesas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a bênção do Senhor que esta bênção se estenda durante todo o seu dia e que você seja um canal da bênção de Deus na vida das pessoas que você encontrar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, nossa Padroeira desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. O Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria mais uma vez a gente rezar juntos. Não se esqueça, amanhã tem o oitavo dia da novena e a gente já conta com a sua presença. Ide em paz e que o Senhor te acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Deus ни Sob Deus terá goldN 올라vo e se esqueça. amém. 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 Amém.